Boa noite a todos Bora jogar ai um pointypoint Que um cara ai me Recomendou Eu falei um cara porque eu não lembro o nome dele Desculpa Eu vi quando eu vi o comentário dele Quando eu tava na escola Então é um Difícil lembrar Passei tanta coisa aqui Rapaz Que susto mano por um momento eu pensei Que não tava no microfone O microfone não tava conectando o controle Eu já ia falar não é possível Bora testar o joguinho Na prática né que eu testei só no tutorial Só falta carregar agora Ai Toma Tem história o negócio Numa! Nossa senhora Oh não 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 não! Oh não 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 não! Parece que já era o volume, né? Parou! É isso. Tudo bem, tudo bem. Eita, polícia! Você provavelmente pode adivinhar. Isto é um assalto. Estou sabendo já. Não faz isso não, musiquinha, por favor. Vou desativar o... A vida da live em T. Peguei. Não, Ju! Sai! Sua senhora, musiquinha não! Eu vou postar no YouTube depois e como que eu vou fazer isso com essa música estralando. A verdade da live não vai ter som. Carga, pico. Carga, pico. Descarga o celular. Pish. Pish. Ta pichado. Tá certo. Carga. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ca... meu ouvido para a aula daqui a pouco o local para recuperar calma aí calma aí como desativar a câmera segurei a e eu aperto a já era isso aqui entendi não o derrubei o cara tá o complexo tá e aí e aí e aí e aí e aí Tem tempo ainda... 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 Se não, como que eu jogo? A live do YouTube vai cair... Vou ver se eu consigo... Como fala? Aqui ó, configuração... A música é desligado, obrigado... Agora eu aumento aqui... Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Pode ter como melhorar alguma coisa... Ah, não tem... Ah, não tem... Nossa, não tem... Nossa, não tem... Nossa senhora... Bora aqui mesmo, novato... Criar lobby... Criar lobby... Criar lobby... Agora começar o jogo que eu vou sozinho mesmo... Porque... Isso aí, né? Os parceiro... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Tá longe... Tá longe... Se você não tem mais nada... Você pode... Eu sei o que estou fazendo... Eu não sei o que eu estou fazendo... Não... Não, não estou pronto para isso... Isso aqui marca? Marca... Marca... Ai... Toma... Não tem nada... Só... Tem que ver... Isso aqui é melhor... Só entra aqui... não tem um beco aqui não tipo para uma entradinha vou ter que ir pela frente mesmo a a faz sentido agora o equipamento a faz sentido 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 essa faz sentido Ah, queria pegar a roupa da Swatch Nossa senhora ficou aí Como que recarregar a arma? Não entendi até agora isso aí A porta do lado Não consigo perfurar Não vai me dizer que bugou É brincadeira se bugar É a maior emoção aqui Ah velho, eu acho que bugou Tá tudo largado dos controles Foi o que eu pensei Vou ter que sair e entrar de novo Oh meu Deus Ah, mas tudo bem Vamos Iniciar que não deu muito certo Nossa, se fosse perder Eu tenho certeza que ia dar muito ruim Ah, mas tudo bem Ah, mas tudo bem E lá vamos usar de novo Oh meu Deus Um depósito, né Ah, mas tudo bem Um depósito, né Um depósito, né O que é ele? Acabei de criar, mas ainda tem um cara aqui. Vambora. Uns quatro caras aí. Quem? Eu não sei quem é. Pô, queria que ele tivesse como um... Ficasse com a nossa skin normal. Ia ser bacana. Ficasse com a nossa skin. Ficasse com a nossa skin. Ah, aqui, ó. Nossa, almoquei, velho. Furadeira, uma broca silenciosa. E é isso, vambora. Eu vou dançar o primeiro cara. E é isso. Eu não entendi como que eu pula, peraí. Tá, entendi como que eu pula. Aí, brabo. Não, não tem espaço. Tira a cara que eu vou mais ouvir. É isso aí. Tira a cara que eu pula. E tira a cara que eu... É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ele fura a porta Ele fura a porta É confuso de volta não? Wow Mano cara Deve ir Sab Oakland Tenter E Jam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.